Olá meu irmão, por que que tu tá pulando em mim? Não pula em mim, hum, tudo bem? Olha aqui pra nós, fala aqui na câmera, hum, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tá mais gordinho agora? Vem, deu, agora não pula mais tá? Vem, e tu cara? E tu cara? E esse focinho aí, tudo que vocês tem que cheirar?